Ando devagar Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como o velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz É preciso feliz